Chegando por aqui Angelino, esse é o cara, será que não soubeu o feijão pra ele? É o feijão do Valmir, meu irmão É o feijão oferecido por Valmir Esse aqui, esse cidadão aqui Esse é o Valmir, gente boa demais aqui Aí o feijãozinho aí Aí a galera já na fila aí Vem a dona Liene Deixa eu registrar aqui rapidinho, o repórter, dá licença O repórter já tá com feijão, mas Esse é o cara que vai ser vindo todo mundo aí Rapidinho, eu saio já Liberdade de imprensa aqui Liberdade de imprensa aqui Ó Tem tudo aí, meu irmão, tá surtido aí Quem que vai reclamar de um feijão mesmo? Ó Essa é a confraternização de final de ano Toda a galera aí, oferecida por meu amigo Valmir É Começou a locutora Pronto, esse aí, ó Opa 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 Hoje é esse aí, o Jorge Brasileiro Iiii Esse é o TEL TEL Químico Ó lá A gente vai ter uma regulagem de Roberto Chega aí Não vamos recitar isso não, velho Parou